Meu querido amor Hoje logo que cheguei Encontrei a sua carta e uma flor Juro, meu bem, pelo nosso amor Eu nunca mais poderei amar ninguém Mas quero só pedir E perdoe eu lhe dizer Meu amor Você não precisa mais mentir Pode ir se quiser Volte quando saudade estiver Eu estarei aqui Sempre a lhe esperar Aqui, meu bem Neste lugar A esperar Não precisa nem bater Música Mas quero só pedir E perdoe eu lhe dizer Meu amor Você não precisa mais mentir Pode ir se quiser Volte quando saudade estiver Eu estarei aqui Sempre a lhe esperar Aqui, meu bem Neste lugar A esperar Não precisa nem bater Música 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 Música